Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo pra vocês aqui profissional no vídeo de hoje. Estou com um cenário diferente, um fundo diferente, alguém reconhece esse lugar onde estou. Pra quem não tá reconhecendo, pra quem não tá lembrando de nada, eu vou só dar uma viradinha pra vocês lembrarem. Pois é, gente, estamos aqui novamente hospedados no Hotel Pedra Negra, segunda vez que eu e o Matheus vêm pra cá aproveitar a nossa noite. Hoje é um dia muito, 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 muito especial pra mim e pra ele. Hoje nós estamos comemorando quatro anos que nós casamos, quatro anos do nosso dia do sim. E aí nós decidimos vir aqui pro hotel comemorar, né, nossa noite, enfim, passar esse momento somente nós dois aqui juntos. Vou mostrar aqui um pouquinho o quarto pra vocês, tá? Pra você que não conhece, pra tá conhecendo. Mas já tem um vídeo aqui no canal em que eu fiz um tour completo no quarto, que foi, eu acho, que quando a Bela foi feita. Brincadeira, gente. E antes de começar a mostrar aqui pra vocês como vai ser, eu vou vlogar tudo pra vocês, tudo que eu consegui, né, da nossa noite, desse momento nosso. Eu vou vlogar aqui pra vocês e antes de começar, eu vou vlogar, já vou fazendo pra você deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal ou é inscrito, não ativou o sininho, ativa o sininho e se inscreva também pra me ajudar no crescimento do canal, tá? E me siga lá no Instagram, tá? Então bora lá pra vocês conhecerem a suíte que a gente vai passar esse momento. Portinha principal está aqui, nosso cartãozinho já tá ali também. Aqui nós temos o banheiro, entrando aqui pra cá tem essa outra área, né, tem esse outro ambiente. Mas aqui nós temos o banheiro, que tem uma gravidinha com cabelo rosa, tudo de vestidinho longo. Aqui nós temos a parte do banho, chuveiro, aqui tem toalha, gente, eu amo o capricho desse hotel, eu amo. Aqui tem a banheira, hum, maravilhosa. Essa banheira é muito confortável, ela tem funda, tá vendo, ó? E tem mais toalhas também, tudo muito limpo, muito cheiroso, bem caprichoso. Saindo do banheiro a gente tem a visão aqui da banheira novamente, que aqui é aberto, tá vendo? E aí você fica aqui, mas também você tem acesso, né, à visão aqui com essa penteadeira maravilhosa, ó. Tem essas poltronas lindas. E aqui, o outro ambiente é o quarto, né? Aqui tem essa mesinha, que tem algumas coisazinhas. Tem a televisão, aqui tem essa cortina, aqui tem a cama, então já tá aqui. E tem o espelho aqui também, ó. Dá oi, amor. E aqui tem o espelho, o Matheus já tá ali, como eu falei pra vocês. Aqui tem essa cortina, ó. Que eu sou encantada, que tem a vista aqui de uma avenida bem famosa aqui na minha cidade. Na verdade, a Minas Gerais é a mais famosa, né, amor? Ela e a JK, a Avenida JK e a Minas Gerais. É a avenida mais famosa aqui da cidade, a gente tem essa visão toda aqui, ó. E é isso, gente, aqui que a gente vai tá. Passa nesse momento. Agora são quantas horas, meu bem? São 5h13. São 5h13. A gente já vem pra cá. Eu pedi uma coisa pra gente comer, daqui a pouco já chega. E vocês vão tá acompanhando um pouquinho aqui da nossa noite. Amanhã que a gente vai embora. Amanhã ainda tem a parte que eu amo, amo, amo. Que é o café da manhã daqui. O café da manhã daqui é incrível. Na verdade, tudo aqui é muito, muito bom. Desde a recepção, desde o atendimento. O quarto eu amo. Os quartos são muito, 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 muito bem modernos, bonitos. Sempre muito cheiroso, limpo. Então, eu sou apaixonada com a equipe desse hotel. Por isso que eu indico pra você. Vou deixar todos os contatos, tá? Do pessoal aqui do Hotel Pedra Negra. Pra quem tiver interesse na descrição aqui do vídeo. Olha o que eu pedi aqui pra gente, de café, pastéis. Nossa, eu amo esse papo peri. Com frango e caldo de cana. O Matheus não gosta de caldo de cana não, então eu pedi só um. Na verdade, é só bebista. Dois pastéis pra cada. E o outro de pizza, que também é muito bom. Acabei de comer, tô aqui ó, deitada, jogada. Tô cheia, gente. Eu pedi dois pastéis pra mim, dois pro Matheus. Não aguentei comer os meus dois, não. E aí enchi. E aí eu pedi outra coisa também. Já chegou, eu pedi um bolo. Esse bolo é tão maravilhoso, gente. Eu amo, tô viciada nesse bolo. Bota aí, amor, na geladeira. Pra quando eu for comer mais tarde, ele tá bem geladinho. Ele é... Bolo vulcão. Dentro dele tem recheio de ninho. E aí agora eu vou assistir um filme aqui com o Matheus. Acho que hoje nós assistimos os dois filmes, né amor? Uhum. Tô vendo. Primeira oportunidade, eu vou cochilar. Ai, Deus. É desse jeito. Mas é sério, eu vou assistir um filme aqui. E aí, mais tarde, provavelmente a gente deve pedir sushi pra comer, que a gente tá com muita vontade de comer sushi. E tem muito tempo que a gente não come. Mas vocês vão estar acompanhando todo dia que vai. Gente, olha só. Eu trouxe algumas roupas. Que bonito. Quero tirar uma foto sentada aqui, ó. Com a barrigona. Pro lado de fora, meu Deus. E aí tem um bolinho aqui, que eu tive a ideia de fazer uma foto segurando o bolo. Bora lá, né? Pra ver se vai sair alguma coisa nessa foto. Só tá. Olha só essa caixinha. que chegou aqui pra gente. Eu encomendei com a minha amiga. E aí, mas eu encomendei os doces, né? Pra presentear aqui o Matheus. E aí ela fez essa encomenda. Gente, mais linda essa caixinha. Vê se eu aguento, ó. Veio muito bem brulhadinho. Aqui tem a gente. Algumas fotos. Quatro anos de nós. Ai, ainda tô apaixonada. Aí aqui vem os doces, ó. Ai, tô apaixonada com os doces. Veio também o fitilho. Te amo, veio um coração aqui. Comestível, muito bom. Agora nós vamos comer, né? Doces. Agora são oito e meia. Eu tô muito cansada de sono. Eu ia dormir, mas eu falei com o Matheus assim, não, vou ligar a banheira, vou entrar um pouquinho pra dar uma descansada, pra dar uma relaxada. E aí ele veio, tá, ligou, tá vendo? Colocou isso com a minha. Agora eu vou entrar. Vou ficar aqui um pouquinho. E aí mais tarde eu vou ver se a gente vai ter alguma coisa. Porque eu tô muito cheia do que eles passeiam que eu comi. E ainda chegou docinho, eu comi aquele docinho. O bolo eu não comi, não. Comi docinho e pastel. Eu tô bem cheia, bem satisfeita. Mas aqui eu vou entrar um pouco. Eles falam que a água dá fome, né? Vamos ver. Vou entrar pra ver se me dá fome, pra me pedir o sushi. Porque eu tava com vontade de comer sushi. Aí eu fui comer pastel, fiquei cheia. Passou. Tomamos um banho de banheira, como eu falei pra vocês. Depois eu tomei um banho, no chuveiro mesmo. Passei meu kit. Eu trouxe meu kit pós-progressiva. Agora eu vou esperar o cabelo secar. Bati o secador só aqui na franja. E o restante tá bem molhado aqui atrás. Tá bem molhado. Eu quero ver como vai ficar. Porque a progressiva é compatível com qualquer tipo de química. Então, eu quero ver se ela ainda vai deixar meu cabelo liso, né? Depois com... Eu tô analisando de que eu passei. E aí o nosso sushi pediu, enquanto eu tava tomando banho na banheira, eu nem demorei muito, não. Nós fomos uns 20 minutinhos, amor. Uns 30 minutinhos, né? Na banheira. E aí, pedi o sushi pra gente. Chegou. Me deu fome. Tá vendo? A água dá fome mesmo. E agora eu vou comer. Vou mostrar pra vocês. Porque a gente pediu um rodízio de sushi pra gente. E aqui tem algumas entradinhas. Vem uns molhos acompanhando. Sei o que, amor. Rote? Ah, tá. É o rolinhos. Você pediu hot, não? Não. Não pediu hot. Eu não gosto de hot. Você queria? Lógico. Não sabia. Você não gosta também? Aí hoje... Eu não gosto de hot. Amor, você não gosta de hot. E aí aqui a gente vai jantar assistindo. Todo mundo odeia o Cristo. E até agora a gente não viu nenhum filme. A gente vai ver, né, amor? Antes do rolinho. Eu tô precisando de esse aqui, ó. Ok. Não consigo pegar. Só a gente pegar, ó. Mãozinha é lindo. Limpinho. Que me sinto feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí Se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrelas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Ah, eu esqueci de gravar mais pra vocês aqui ontem Agora, olha, o outro dia, né? A gente fica um pouquinho... A gente fica aqui uma diária Então a gente tem aqui hoje até meio-dia Então a gente vai tomar café aqui ainda Porém o café Está sendo servido no quarto Vocês lembram da última vez que eu vim aqui? A gente desceu pro salão Onde o café, né, era servido lá Porém devido a situação que a cidade tá A onda que a cidade tá Não pode, né, aglomerar Enfim, não pode juntar a gente lá Eles estão servindo pra todos os hóspedes, tá? Não é só pra gente O café é no quarto A gente marcou, pegou o café, acho que nove horas Agora são quase oito horas Eu acordei agora Nossa, eu dormi muito, 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 muito bem Eu falei com o Matheus Meu bem, que noite foi essa? Eu não vi nada Eu acordei Eu nem acordei pra ir no banheiro fazer xixi A gente quer mais A gente fica com saudade, né? Então eu falei com o Matheus E aí eu falei Nossa, tá bom Muito saudade da Manu Mas daqui a pouco Ela já tá comigo e passa Então É muito bom Cara, na verdade não é bom não Eu sempre falo isso aqui pra vocês É necessário demais É muito necessário O casal ter esse momento A sós Porque Antes da filha nascer Você já era um casal, né? Antes da mulher ser mãe Antes do seu esposo ser pai Você e seu marido Já eram casados Agora eu vou me arrumar E vou aguardar o café Quando chegar eu mostro pra vocês Olha Este café da manhã Meu amor Recheadaço Aqui tem ovo Mexido Com bacon Tem alguns salgadinhos Misto pra gente Presunto e mussarela Bolinho Tem muita coisa boa aqui, hein? Tem sucos ali também Iogurte E tá com cheiro Nossa, tá incrível Vou trabalhar um pouquinho Vocês estão achando o que, gente? Experimentei essa blusa aqui Que eu trouxe Vou virar pra vocês verem Que blusa linda Esses aqui eu já gravei, ó Pra você ter negócio do correio Que eu peguei ontem lá mesmo E já trouxe Gente, esse aqui já tá feita a divulgação Esses três já vou guardar Essa aqui agora eu vou tirar uma foto Eu só experimentei E aí eu vou mostrar pra vocês Que blusa linda Essa aqui, gente Não foi divulgação, não Essa aqui eu comprei Mas eu vou tirar uma fotinha com ela Porque eu achei tão linda Olha isso Foi personalizada Eu encomendei com a menina Ela fez do jeitinho que eu pedi, ó Ser mãe da Manu e da Bela É o meu super poder Encomendei pro dia das mães Mas eu acho que eu já vou sair daqui com ela Porque eu achei essa blusa tão linda E ela ficou linda no meu corpo E se eu não meter ela aqui Ficou perfeito Eu vou vestir pra vocês verem ela no corpo Atendi a luz aqui Da penteadeira Pra vocês verem como que ela ficou no meu corpo Olha isso Gente, eu amei demais Nossa, eu vou tirar várias fotinhas aqui com ela Já vou embora também com ela Pra buscar a Manu Ser mãe da Manu e da Bela É meu super poder Eu achei linda E eu paguei bem baratinha A moça aqui da minha cidade que fez Ah, o cabelo Você tava aqui com a progressiva? Porque eu tava tirando uma foto com ela Lavei hoje de manhã Ficou assim, ó Lavei ontem à noite, né? E aí eu fui dormir com ele ontem Não sequei totalmente No secador Só bati o secador um pouquinho E acordei Tá muito lisinho ainda, gente Já tem uns 15 dias Acho que já tem uns 15 dias Tô precisando tirar a ponta do meu cabelo Porque ele tá um pouco pontudo Mas Tá aí, ó Progressiva ela é compatível Sim, tá vendo? Meu cabelo continuou lisinho Do jeitinho que eu fiz No primeiro dia Bem escorredinho Agora eu vou Tirar uma fotinha, né? Com essa blusinha Hora de ó Agora, hein? Tchau Eu não quero ir embora Ai, eu só vou embora Por causa da Emanuele Senão eu ficaria Bom, nós já pegamos a Emanuele Ela já tá lá atrás A gente passeou com ela Deixei ela lá atrás sozinha Porque se eu for pra lá Agora eu não dou E aí tá na hora dela Já tirar a sonequinha Que ela tira Então eu deixei lá Então daqui a pouco Ela já vai dormir Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado um pouquinho Da nossa comemoração Enfim Como eu falei pra vocês Tô muito feliz Que a gente tá comemorando Mais um ano de casado Nossa, amor Que tá muito sobrinha Muito grande Mais um ano de casado Juntos Eu tenho certeza Que isso é só o começo Que a gente vai viver ainda Tá? Big beijo pra vocês Amor Fique com Deus E tchau, tchau Até o próximo vídeo